Olá a todos e a todas que estou a fim de me ouvir hoje Hoje eu quero fazer um pequeno vídeo falando de um adubo branco Um adubo branco que a gente pode dar para as suas orquídeas E vou explicar passo a passo sem vocês estarem preocupados com o que vão gastar Vocês não vão gastar nem um centavo com esse adubo que eu vou passar para vocês A gente já passou de várias formas, mas hoje eu quero passar ele na mais simplicidade Que ao alcance de todos Então nós vamos falar do adubo de arroz Da água de arroz, como vocês podem preparar Eu não precisaria estar fazendo novamente esse vídeo Mas como tem muitas pessoas que me perguntam e querem saber como eu posso fazer No meu dia a dia, como eu posso conservar essa água Que eu só vou adubar de 8 em 8 dias a minha planta Então hoje eu vou ensinar para vocês Prestem bastante atenção Que no final do vídeo vocês vão me dar razão E dizer realmente eu não preciso desembolsar nem um centavo Para adquirir esse adubo Fazer para minhas orquídeas E ter orquídeas bonitas Desde a recém plantada Da planta jovem Até a sua floração Seja ela de todas as variedades Então nós vamos passar esse segredinho para vocês Que não é mais tão segredinho assim Mas sim a forma de nós trabalhar esse adubo Então vocês agora prestem atenção Que a gente vai ensinar Aqui ó Primeiro eu vou explicar para vocês Aqui dentro deste vidro Opa Aqui dentro deste vidro Conservado na geladeira Eu tenho a minha quantia de arroz Por exemplo Eu hoje Domingo eu comecei Sábado eu dei o adubo que eu tinha até aquele dia Segunda-feira Eu fiz o arroz E coloquei essa quantia de água que eu tinha aqui dentro Domingo tá Eu fiz também Segunda, terça, quarta Eu vou colocando dentro do vasilhame E o que que acontece Aqui dentro Olha aqui ó Para vocês verem Virar bem ela Ó Vocês podem observar Aqui no fundo Ele Ele Coloca O seu O seu forte Da água Ele fica ali no fundo Por isso É bom sempre Agitar bem Antes de nós Olha aqui ó Que vocês agora podem ver Aqui ó Está se desmanchando E a água se torna mais forte Então o que que eu vou fazer Hoje é quinta Eu vou fazer Este arroz Para o meu almoço Hoje Então eu vou botar água em cima Do arroz Que eu vou cozinhar Aí Eu vou pegar Deixar uns dois A cinco minutos Ele na água E vou mexer Um pouquinho Daí eu venho Nesse meu Vidrinho aqui E coloco Eu despejo A água dele A água de arroz Que realmente Vai pelo ralo Da pia Ou vai ser jogado fora Mas eu E eu quero que vocês Também fazem isso Colocam aqui dentro E deixam ali Tá Deixam acumulando Durante a semana Durante a semana Vocês deixam acumulando Aí o dia Que vocês querem dar Vocês vêm Como eu disse antes Sacodem bem Sempre abrem primeiro Para sair O vapor Que as vezes Ele 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 se concentra ali dentro E daí Capaz de estourar A tampinha Para cima E vocês fazerem Bagunça Aí vocês vêm E dão Uma boa sacudida Nessa água Que vocês guardaram Durante toda a semana Assim como vocês vão Cozinhando o arroz O arroz Vocês cozinham O alimento A água Vocês fazem Isso aqui Agora nós vamos fazer Botar aqui dentro Já botei aqui Bem agitada Vamos botar aqui dentro Ela parece bem Branquinha a água Tá E esse que é o bom As vezes ele fica Mais forte ainda Que eu tenho Colocado dentro O que que eu faço Agora eu venho Molhar Posso molhar Uma vez por semana Isso ali Sem molhar A flor As vanda Eu posso molhar A raiz dela Também Tem que controlar Molhar bem Agora deu Molhar bem Só não a florzinha dela Essa aqui É uma vanda Observe Deu Três cachos Aqui ó Aqui embaixo Tem outro cachinho São três cachinhos É uma espécie Diferente Das vanda comum Que a gente tem Pode molhar A folha Também Só cuidar Para não molhar A florzinha dela O que que mais Eu posso fazer Essa aqui A gente vem tratando Ela com arroz Tá Imagine a energia Que essa planta Não precisa Que ela precisa Para sustentar Mais três filhotes Que estão vindo Com flor Tá O que que eu faço Com ela Aqui dentro Eu coloco Água E coloco A planta Dentro E deixo ela De um dia Para o outro Depois No dia seguinte Eu tiro Ela E deixo Ela Isso Posso fazer Também A cada Oito dias Molho Ela Aqui Também Enquanto Ela não tiver Flor Não preciso Ter o cuidado Posso molhar Os brotinhos Também As hastes Com flor E dou Um banho Isso A gente faz A cada Oito dias Não é excesso De adubo E aqui dentro Desse adubo branco Tem todos Os ingredientes Que a nossa Orquídea Precisa Porém A orquídea É uma planta Que cresce Na natureza Sem precisar Adubo Sem precisar Nada Ela se adapta Muito bem Só que Quando nós A coloquemos Em um vazinho Colocamos Ela Muito agrupada Junto Que ela Não esteja Numa árvore Que ela tenha Todo o espaço Do ar A gente Então Precisa Dar uma Emburadinha E nada Melhor Do que Um adubo Caseiro Natural Que a gente Pode fazer E sem se Preocupar Se eu tenho Em casa Ou não tenho O dia Que eu cozinhar Meu arroz Eu lavo Ele Deixo De 2 a 5 minutos Pouquinho Com água Dou uma virada E a gente Coloca Num recipiente E aqui No fundo É o borvilho Da água De arroz Que se acumula No fundo Do vasinho Por isso A gente Tem que Mexer bem Para isso Se misturar E também Chegar Até a planta Era isso Para hoje E no mais Tudo de bom Para vocês E Como eu gosto De dizer Vamos ao trabalho Obrigada Tchau Tchau Tchau